Olá, gente, bom dia. Acabamos de chegar em casa, passando aqui no centro de Braga. E olha como está vazio, credo. Tem um na rua. Olha, tá muito, muito, muito vazio. Ah, apareceu dois ali. Eu vi pra cima e pra baixo, pra ver se tem a voe. Pra cima, né? Pra baixo só tem a... vai sentir a estação de comboio. E a polícia já parou nós? É, nós fomos no caminho buscar as coisas. Vamos ver o que é que tem ali. Nada. Fazia. É, né, do jeito. Um ou outro na rua. Isso aqui é uma muvuca de gente que você não dá nem com onde andar. Que isso. Aqui, né? Olha que linda, assim, Felipe, gente. Que linda. Me leva. Ó, aqui é a porta nova. A nossa, a minha esquerda, no caso. De vocês. Direita, não é? Pra minha direita. Na hora que postar o vídeo, fica a esquerda. Olha aqui como está. Ah, muito vazio. Aqui já é sentido a estação de comboio. Dia 2, né? Que vai abrir tudo. Tudo não. As lojas menores, pequenas. Vamos mostrar a estação de trem pra vocês. A estação de comboio. Que tá ali, ó. Ó. Não é por baixo aqui não, Felipe? Não sei. Olha a estação de comboio como está bem vazia. Olha aqui. Tá mais movimentado. Aqui já é a rua do Caires. Aqui é onde é que tem os supermercados. Ó, tem supermercado à direita e à esquerda. Não, nem só à esquerda. Aqui, no caso, vai ser a direita e à esquerda. Sacolão que tem aqui debaixo de casa. Vamos ver que tá aberto, ó. Vamos lá. Aqui que eu faço feira. Aqui é a linha de estação de trem. E é isso, gente. Aqui a gente tá mostrando um pouquinho pra vocês de como é que tá aqui na minha redondeza, onde eu moro. Tudo vazio. Tchau pra vocês. Que Deus abençoe. Cidade fantástica. Credo. Tchau. Com Deus.